Da saia se fez roda, da roda se fez saia, por isso roda, 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 saia, saia, roda. Da saia se fez roda, da roda se fez saia, por isso roda, 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 saia, saia, roda. A dança se fez roda, com todo o super roda, e a súa desta moda, roda, roda, saia, saia, roda, roda, saia, saia, roda, roda, saia, saia, roda, roda, saia, saia, roda. Da saia se fez roda, da roda, saia, 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 roda, 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 saia, 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 roda. A dança é feita e roda, como todos sempre é mudar E a súa desta moda, roda e roda sem marar Sai-se-se, roda, ganha-se-se, fiestai O risco da da roda, roda, saia, saia, roda O risco da da roda, roda, saia, 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 roda